Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para deixar um recado bem bacana. Breve, pela Foz TV, o programa da Samiris é um programa de variedades. Muitas entrevistas, culinária e muito mais. Eu tenho certeza que vai agradar você e a sua família. Eu conto com o teu carinho e com a sua audiência. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti